Olá, eu sou a professora Luna, professora de natação aqui do Clube Graciosa. E nesse segundo vídeo, a gente vai abordar a progressão da adaptação do seu bebê na água, com mais três dicas de atividades para você desenvolver depois do banho do seu bebê. Hoje, a gente vai precisar de um pouquinho mais de material, mas calma, é tudo que você tem em casa e super fácil de arrumar. Nós vamos precisar de um baldinho desse de praia ou qualquer potinho que possa ser levado para o banho, de uma garrafa descartável de água com o fundo cortado e de brinquedos. Qualquer brinquedo que possa ir para o banho. Você pode até sugerir para o seu filho, para o seu bebê, escolher qual é o brinquedo que ele vai levar para o banho e transformar essa hora em uma grande diversão. Vamos lá para as nossas três atividades de hoje? Na nossa primeira atividade, a gente vai resgatar a musiquinha que a gente aprendeu lá no primeiro vídeo, a musiquinha do chuveiro. Lembra que a gente conversou sobre observar o seu bebê e ver as reações que ele estava apresentando para você? Então, se agora você já canta a musiquinha do chuveiro com o regador e ele aceita super tranquilo a água, a gente vai aumentar o volume de água e o tempo que essa água vai passar pelo rostinho do seu bebê. Por isso, a gente vai sair do regador e entrar no baldinho. Nós vamos começar a utilizar o baldinho. Então, enche o baldinho e, de novo, eu não preciso começar molhando diretamente a cabeça do bebê. Eu posso começar cantando a musiquinha do chuveiro e deixando a água cair pela mãozinha, pezinho e barriguinha. Então, vamos lembrar a musiquinha junto comigo? Olhando para o seu bebê, estudando as reações que ele está tendo, molhou e cantou. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molha o meu amigo. Chuveiro, cantou, jogou a água no rostinho do seu bebê, na cabecinha, deixa a água escorrer de pouquinho e estuda quais são as reações que ele está tendo. Deixa o bebê também experimentar, brincar com esse baldinho e, quem sabe, até ele mesmo jogar a água no próprio rostinho. Eles gostam muito e se divertem muito fazendo isso. Vamos para a nossa segunda atividade? Para a segunda atividade, nós vamos usar a garrafinha com o fundo cortado. O objetivo dessa atividade é fazer a iniciação ao movimento de respiração. Não tem problema se o seu bebê ainda não assopra bem certinho. Começa você fazendo e deixando ele observar. Coloca bastante espuma, bastante sabão nessa água e nós vamos transformar essa água em um momento de banho de espuma. E nós vamos cantar também outra musiquinha para estimular o soltar o ar controlado. Então, respirou e assoprou. E deixa as bolinhas respingarem água no rosto dele, no pezinho e na mãozinha. A gente vai cantar a música das bolinhas agora e vai soprar olhando para o bebê. Deixa ele experimentar, pôr a mão na bolinha e se divertir bastante junto com você. E a gente canta. E nessa hora você vai assoprar a sua garrafa e deixar fazer um monte de espuma. De novo, respira e assopra na natação. E joga a aguinha por ele e deixa ele brincar bastante com a espuma e com as bolinhas que você acabou de fazer. Se o seu bebê for um pouquinho mais velho já, você pode deixar ele assoprar na garrafa. Por que a garrafa e não um canudo? Porque no canudo a gente sempre ensina os nossos bebês a puxarem para poder ingerir a água ou líquido. E aqui a gente precisa que ele assopre. Então, para não confundir, a gente vai pegar outro material para ele entender que aqui não é só puxar, sugar, e sim assoprar. Combinado? Vamos para a nossa terceira atividade de hoje. E é uma atividade que vai exigir um pouquinho mais de tempo e paciência. Nós vamos trabalhar agora a imaginação e o afetivo do seu bebê. Com os brinquedos dentro da água ou fora da água, a gente vai inventar uma historinha. E vai contar essa história para o seu bebê olhando para ele e deixando o bebê relaxar durante esse momento. De preferência, mantendo o bebê um pouquinho mais deitadinho dentro da banheira. Devagarzinho, a gente vai afundar um pouquinho a cabecinha do seu bebê, deixando a orelhinha entrar em contato com a água. Não é de primeira que eles aceitam deitar na banheira. É um movimento que exige um pouquinho mais de domínio e um pouquinho mais de relaxamento. Então, a gente vai contando as historinhas com os brinquedinhos e vai trocando o brinquedinho de posição. Então, eu vou começar aqui na frente e vou subir um pouquinho. Para que o bebê mantenha o contato visual com a mamãe, com o brinquedo e relaxe, deitando um pouquinho na banheira. Certo? Essa posição, como eu disse, demora um pouquinho mais para o bebê aceitar. Porque ela limita um pouquinho o campo visual do seu bebê. Quando ele deita, ele tem muito acesso ao teto. E não é tão interessante. Por isso que a gente coloca o brinquedinho aqui, para ele manter o contato visual e se manter interessado nessa posição. Essas são as três dicas de hoje. Eu espero que você continue fazendo todas as atividades, um pouquinho de cada vez. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo. Te espero nos próximos vídeos. Prof, me explica! Oi, prof! Oi! Você conheceu meus pais que a natação é uma boa atividade para mim, mas eu tenho uma dúvida. Ai, que legal! E qual é a sua dúvida? Prof, me explica! A partir de quantos anos eu posso começar a frequentar as aulas de natação? É claro que eu te explico! Bom, não existe nenhum certo e nenhum errado. Há quem diga que os três meses é uma idade boa para começar nas aulas de natação. E outras pessoas dizem é os seis. Hã? Como assim? Para aqueles que defendem que o primeiro contato com a água da piscina aconteça aos três meses, acreditam que o maior benefício é o bebê já ir tendo contato com o ambiente aquático desde muito pequenininho. Porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o primeiro contato com a piscina aconteça a partir dos seis meses. Por quê? Bom, porque a partir dos seis meses o bebê já tomou a maior parte de suas vacinas. E ele também já está um pouquinho mais desenvolvido. E há, tem um outro fator muito importante. Antes dos seis meses, o duto do canal auditivo do bebê não está completamente desenvolvido, o que pode acarretar em um número maior de infecções no ouvido. Ah, entendi, prof! Mas calma! Antes de você tomar qualquer decisão, nós recomendamos que você procure um pediatra. Assim ele vai poder avaliar a saúde do seu bebê e a prática de natação vai ser exclusivamente benéfica. Obrigada, prof! Tchau! Até a próxima aula! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!